E mandar um salve pra minha tropa E já pedi pra que não se esqueça Se você não se inscrever e deixar o like Você vai sentar na minha cabeça E esse é o filho do égua Quer comprar diamante? Acesse Rei dos Coins Link na descrição Esse aqui, caralho, episódio 26, já o porra Um salvezão para geral aí Que tá no canal Clipes do Fluxo Já deixa aquele like aí, se inscreve e é nóis Isso aqui deve ter sido, ó Ele fez essa clipe, essa intro aqui Acho que umas 7 da manhã, finalizando a live O homem tava morto, ó dó, mano Ah, não, vou pra Portugal Ah, não, Brasil Ei! Ih, fudendo Ah, não, não, não Quer botar a boca no microfone? Ai Porra Hoje não sei, caroche E hoje ele tá puto, hein E hoje ele tá nervoso Hoje não mexe com a criança, não Porque a criança hoje pra matar um é daqui pra ali, hein Como eu vou saber, eu sou o quê? É, a mulher dele é boca Fala com ele, rapaz Eita Eita E aí, gatinha Caramba Ai, 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 ai Ai, meu bicho ali mesmo Já falou Que coisinha, que coisinha Me dá aí esses petiscos aí Por favor Porra, lagoa e você, é? Vai melhor agora Oi, Mila Dá, dá, refrigerante Traz um drink pra mim também depois, por favor Tinha Aham Eu vou ficar bebo na live hoje Será que eu posso? Eu bebi um drink na live, mano Sem álcool? Posso, não posso? Só o drinkzinho sem álcool, troca Tá cheio de um yes Pode entrar aqui Eu mijando Meu pintão pra fora aqui Pode se não aparecer Ai, não é com álcool, tá ligado? É, tipo, é só drink Só com coisinhas que Força de trauma Cinco centímetros duro Você é doido, Daniel, bigode? Aqui é cinco centímetros Aqui no frio, mole Ô, bicho, mas quando tá fazendo frio É sério, meu pinto fica lá Mano, meu pinto fica lá dentro, viado Parece até que tá escondido, mano Sei lá, viado Quando tá fazendo um friozinho mesmo O pinto tá mole É muito estranho quando tá fazendo frio Que o pinto tá mole Ele fica escondido, tá ligado? Quando ele endurece, viado Parece que ele sai Parece que ele acorda E tipo assim Ver um bichão Mano, é muita doideira É muita doideira, velho É muita doideira Não, eu quando comecei a namorar, viado Tipo assim Quando eu comecei a namorar Eu e minha mulher ia Ia A gente ia brincar Vamos supor, tava frio, né? Aí a gente tal É, ficava ali de boa Ela ficava lá em casa Eu ia tomar banho Eu tinha vergonha, viado De tirar a toalha assim Na frente dela Eu vestia a cueca Eu vestia a cueca Com a bunda virada pra ela Entendeu? Eu tinha vergonha Que ficava lá dentro Olha o tamanzinho, viado O negócio lá dentro Encolhido Na moral, do nada, porra Eu tô comendo Eu tô comendo Tá comendo o que aí, cara? Batata Eita porra Eita porra, eu gosto de batata Você casando aí, cara Hã? Você casando aí, cara E eu o quê? Você casando aí é Casada Casada? Não Eu não Eu não Eu tenho vontade de casar E você é Você quer namorar comigo? Oxe, casar Oxe, casar Eu quero é casar Quero namorar Hã? Exato Exato Como ela não vai querer Uma mulher já me recusou Sabe por que uma mulher me recusou? Ela não gostava de homem Entendeu? Entendi, velho Aí ela não gostava E a outra mulher me recusou Porque ela Ela tinha problema de vista Aí ela não me enxergava direito Aí É mentira É mentira É mentira Delícia Exato Ai, quando ele fala exato Eu não aguento não Exato Exato Uma delícia dessa Oxe Como 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 Vão recusar um cara desse aqui Todo Cheipado Nossa senhora Isso aí, cara Você vai recusar? Exato Você vai vir aqui Casa Quando É Você vai vir aqui? Oi Oi Você mora onde? Oi, pai Eu moro Você mora onde? Eu moro em Minas Oxe, eu também Minas Gerais Podcast Eu compro podcast todo dia Eita, pô Quebrou Quebrou Que cidade você mora? Ceará Oxe Ai, ai, ai Calma aí Você mora? Ceará Ai, ai Eu não entendi não Onde, meu filho? Oxe Eu moro Você mora onde? Eu moro em Minas Oxe, eu também Que cidade você mora? Ceará Não, você mora Não, mano Vai se fuder, meu E ela nem se ligou Que ele falou Que ele morava em Minas E depois ia para Ceará Ah, cara Mas é só Ah, tá Ah, tem Não, mentira Não tem não, mano Mentira Vocês é muito mentirosos Mentiroso e a do chat Eu vou precisar aqui Vocês é muito mentiroso, mano Seus cu, filha da puta Chat mentiroso da porra, velho E o Uber, menina Estão milhões de quilômetros longe de você Oxe, avião Toma Jatinho Jatinho Avião não Oxe, avião É o lugar segura que tem, menina O lugar segura é Eu estar aqui em casa E olha aqui na segura não Em casa aí Qualquer pessoa pode invadir Assim é tranquilo Ah, cara Tranquilo aí na roça Você mora na roça, é? É Tem filha aí, cara? Você é? Eu tenho Tem quantos anos que você parou do seu marido aí, moça? Você quer ver ela? Sua filha é o quê? Uma gata Tem quantos anos? Ela tem uns pernona Você vê Tem quantos anos? Quinze Eita Quinze Quinze anos, boquinha Tem quantos anos? Oi Tio Quatorze Ave Maria 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 Pega, Maria Eduardo, eu estou arrumando Maria Eduarda Maria Eduarda? É Eu estou arrumando um casamento Que você Reencar para você ver A risada dele Ah não, vai muito lixo Agora vai ser a mãe e a filha agora Gostosa Caramba Aí, boquinha Aí, boquinha Aí, boquinha Eita Ficou com vergonha, mano É muito lixo em ele Ele fica todo envergonhadozinho Vai sendo doente Olá, 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 boca Olá, boca Eita Eita, boca Essa aí Pra você, meu mano Eu ia pegar, velho, cara Ai, Deus Tchau Valeu, velho, cara Então a gente se vê por aí, velho Falou, velho Falou, velho Eita, sua filha Gostosa E aí, Brasil Gosto pro Bolsonaro E você aí, cara Caralho, boca Você trouxe pro Bolsonaro Oi Você trouxe pro Bolsonaro Nada E esse Brasil ali atrás Esse Brasil ali atrás Não pode não, hein Ah, mó parriga Tu gosta do seu parriga Lógico, você não gosta não E por que você gosta mais de CR7 e do Quenemar Não, eu gosto mais do Neymar, pô E o Neymar são os melhores Você gosta do Neymar? Claro, porque eu tava assistindo seus vídeos agora Você gosta mais do Neymar ou do Neymar? Você gosta mais do Neymar ou do seu pai? Eu não tenho o pai, não, pô O que é do seu pai, cara? Boa, eu Ele, mano, ele ri, velho, é muito grande Acredita? O que é o filho tão feio? Boa, aí Caralho, meu pai botou não o filho Demais O que é, cara? O cara é banhado no filho assim? Oxe Tomou o passadão É bem melhor Eu ri porque ele riu, pô Eu ri porque ele riu Eu ri porque ele riu Eu vou ter que urgentemente daquela régua, minha rapaziada Se eu não dar régua Eu não vou parar de usar chapéu nu, cara Olha, você viu a menina balançando Eita, velho Balançando assim pra eu, cara Imagina, cara Se tivesse lá, meu Deus do céu Ia fazer nada Ia fazer nada Se tivesse lá, não ia fazer nada Deu valer suco Oxe Oxe Ia todo mundo Todo mundo ia cair na piroca De Boca Não pode ter no mó, mentira Desculpa, cara Passei aí, sabe aí Pro cara que tava escutando a música Boca Boca, ele tá tipo Esse dia aqui Boca não tava muito pra fã, tá ligado Ele tava dando um passadão mesmo Tava nem aí Ele tava muito pra fã Ei, Boca Aí Tô falando Passou Mano, Boca não tava muito pra fã, viado Ele não tava muito pra fã É porque, mano Fala verdade Mas eu vou falar a verdade pra vocês Eu vou falar pra vocês Não, mas eu não tô falando isso não Porque lá Aquele tempo Mano Às vezes você só quer criar um conteúdo Tá ligado Você quer criar um conteúdo Você quer abrir a parada ali Você não quer encontrar gente É conhecida Você quer encontrar o pessoal Que não te conhece Pra você fazer conteúdo Entendeu Fica muito difícil fazer conteúdo Com quem você Com quem te conhece Porque o pessoal fica puxando muito Seu saco, entendeu Tropa Ele não tava muito Pra puxação de saco Ele queria fazer um conteúdo Pra live É, pô É chatão Boa É isso aí, Rebolinha É chatão, viado Tem hora que é chatão É isso mesmo Rebolinha entende aí do chat Tem hora que é chatão, viado Esse cara fica Ah, não sei o quê O Boca Bá, 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 bá O Boca nem consegue falar nada Todos os caras falando Tava assistindo seus vídeos Tava não sei o quê Entendeu Não troca uma ideia massa Pra criar um conteúdo É o Rebolinha O Rebolinha lenda Eita E aí, maluco Maluco O que eu te encontrei aqui, pai Me encontrou aonde? Eu tava vendo o seu vídeo agora Do... De novo Olha lá, de novo Você encontrou o cara árabe lá, mano? Uhum Eu tava... Fala mesmo Aqui só você encontra Só um doente Acabei de encontrar o Megamente aqui, mano O que é o Megamente, tá? O cara com a cabeça Tá aí Esse cara parece que vai trocar ideia, parece Olha aí Tá Tu não tem cabeça grande? Eu não tenho Ah, não O que você anda fazendo aqui, pai? Oxe A mesma coisa que tu anda Me dá o dinheiro Cadê que aquele filho da pet me deu aí, moço? Oh, nossa senhora Aí, ó Mano Sério mesmo Vou dar uma dica pra vocês Ninguém quer Tipo assim Se um fomeu me encontrar na rua Eu não quero aquele pai Mano Eu tava assistindo seus vídeos Não sei o que, tá ligado? Eu quero que ele chegue em mim e tal Troca uma ideia diferente Tira uma foto se quiser tirar e tal E acabou Entendeu? Acabou Parece um vizinho mesmo Parece um vizinho mesmo, cara Ninguém quer saber, ó Ninguém quer que você pergunte Porra Aí o pessoal me encontra e fala Caralho, viado Eu tava assistindo seu vídeo do Boca lá Ele fazendo isso, isso, aquilo Aí você Entendeu? Você não quer isso, mano Você quer trocar uma ideia Falar o cara Falar, caralho, viado Te acompanho e tal Você Curto muito seus vídeos Tamo junto Agora a pessoa vai lembrar De um vídeo que ele tava vendo Entendeu? Ninguém gosta Ninguém gosta Ave Maria Se eu lhe ver na rua Te dou uma sugada Pronto Já vai dar uma sugada já, meu mano É, bora x1 Me dá oportunidade É foda O cara Só pra rir mesmo, viu, mano Ô, mas Cê é fera demais, mano É nóis aí, cara Tu e tu Tá fazendo o que Na sua cidade aí? Eu? Uhum Eu jogo bola, tá ligado? Ah, também jogo, cara Eu sou profissional dessas porra Não, eu sou quase lá Eu tô... Sei lá, mano Tô curtindo o domingo Eu sou do Atlético Fluminense Tá ligado, sabe o que é? Quem? Atlético Mineiro Eu não tô Atlético Atlético Fluminense Atlético Mineiro Ah, eu jogo no Cerrado Aqui em Goiânia É um time de terceira divisão Tá ligado? Terceira o que, cara? Terceira divisão Do campeonato goiano Terceira divisão, cara É lá embaixo, velho É Tem o primeiro Segunda e terceira Tá ligado? Tipo Série A, Série B E Série C, entendeu? Aí você na Série C É Tipo Porra Me tá ali embaixo, né, maluco? Vai subir, né? Vai subindo Vai chegar até a A, né? Agora deixa eu te dizer uma coisa Ah Fala mesmo Posso? Você tem quantos anos Ô Atlético Fluminense Ô Eu tenho 15 Deixa eu olhar pra sua cara Tem 15 anos, velho Nem parece Meu nome é Meu nome é Acho que você nunca vai ver na minha vida Fala aí, fala aí Ó, eu quero ver pra tu Você nunca ouviu Nunca ouvi falar esse nome, não? Nunca ouviu Nunca, na sua vida, ó Vitório Hoje Já, claro que já ouviu Como? Ah, ouviu não Foi você Cara, Vitório Vitório Eu já vi também Aonde? No hospital Foi não Foi no hospital de Serra Foi você mesmo, Vitório Eu tive que bater nas pessoas E ser um negócio Deixa a mamãe aqui E a sua galera Não, foi não Foi você, cara Não foi, rapaz Eu bati, bati Querendo sair Tirar um negócio Ô, Bogus É fera demais Mas fala a verdade, Vitório Entra no assunto Não foi Foi você ou não foi? Não foi Foi você que chegou encascado lá com Ah, não Tá confundindo as bolas Vai tomar no cu, Vitório É muito doente esse moleque Ô, mas vai lá, pô Você é fera O cara não queria nem perguntar com o que Caralho, mano O Boca é muito inocente Essas paradas Ele passou o cara O cara tava conversando Tá ligado Mas não Sei lá, o Boca Às vezes ele é criança Com as coisas Ontem Ontem o Boca tomou uma fumada De todo mundo Tá ligado Eu mandei mensagem pra ele O Serol Pegou ele em off Depois Deu uma fumada A mãe dele Falou um bocado de coisa com ele Tá ligado Porque É Tipo assim Que ele é criança Ele é criança Mas ele já tá na idade E entender as coisas Tá ligado Tipo assim Essas coisinhas que ele faz Passar a pessoa Ele não entende Ele não entende Às vezes a gente pensa Que é desumildade Mas não é, mano É porque ele não entende Entendeu Ele não entende Ele ainda é criança Pra essas paradas ainda Mas igual ontem Ele perdeu o dinheiro E aí ele foi Você sabe por que Ele não queria pagar O dinheiro Por causa da mãe dele Ele tava com medo De falar com a mãe dele Que ele perdeu o tanto Ele perdeu 3.300 reais ontem E ele tava com medo De falar com a mãe dele Que ele perdeu o dinheiro Entendeu Então assim Mas só que A gente fez ele pagar Por quê? Porque ele tem que pagar Pra ele aprender Não chamar mais A gente apostar do alto Porque ele tinha perdido 1.000 conto Ele vai e chama 2.000 Pra quê? Entendeu? Antes de ter perdido Só uns 1.000 Pago É igual hoje Eu falei Gente, vamos jogar hoje Mas a gente vai jogar Valendo 25 reais Só na ranqueada Vamos jogar valendo 50 não Porque o cara perde 10 partidas Já é 500 conto Já por causa do Boca Porque assim Não é pra ninguém Sai ganhando 1.000 reais Tá ligado? Não é pra ninguém Sai ganhando 1.000 reais É pra tipo assim Eu fazer 1, 2 Racha fazer 1, 2 O Boca fazer 1, 2 E só descontando No final Quem ganhar muito Ganhar tipo 300 Entendeu? 400 Mas o Boca só perde Tá ligado? Então hoje A gente A gente botou 25 reais Pra ter o entretenimento Entendeu? E se o Boca só perder Ele não perder tanto Se ele perder 10 partidas Ele perder só 250 Aí é suave Pra ele não perder tanto dinheiro Numa tacada só Valeu Isaac É nóis meu parceiro Tamo junto Mano Isso é foda Beleza Obrigado.